Corcorino Irror Corino Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a Ariminum Exatamente, a Rimini, ou Ariminum em latim, assim os romanos chamavam esse local, que era um ponto estratégico Daqui eles partiam lá para o norte da península italiana, na minha mítica Via Emilia, como nós falamos para vocês no vídeo anterior aqui em Rimini A Via Emilia se inicia logo ali, na ponte de Tibério, nessa belíssima ponte construída pelos romanos há mais de 2 mil anos atrás Como nós dissemos, é sempre uma emoção passar por ali A ponte está sendo utilizada até os dias de hoje E, como eu disse, há pouco tempo atrás era utilizada inclusive com o tráfico de veículos Estamos nesse local um pouco fora do centro histórico da cidade Nesse parque, oficialmente chamado de Parco 25 Aprille Parque 25 de Abril Ou chamado aqui, comumente pelos cidadãos, de Parco della Marecchia Havia o rio Marecchia, que passava aqui há muito tempo atrás Hoje esse local foi transformado em um parque e o rio foi desviado Um pulmão verde aqui na cidade de Rimini Local agradabilíssimo Foi em torno aos anos 1000 que essa parte aqui O que seria fora da cidade murada, da cidade protegida Que começou a ser populada Aqui fora, o que era muito comum, havia uma igreja dedicada a San Giuliano Mártir E em torno a esse local começou a surgir uma certa comunidade de pescadores, marinheiros e artesãos E eles foram se estabelecendo aqui com suas famílias, tudo muito simples Como um vilarejo mesmo E os anos e os séculos foram se passando E esse local, que é muito querido ainda hoje por todos os rimineses, continuou muito vivo E é um local de extrema importância para a cidade Porque é um local que carrega uma identidade muito criativa E que vocês vão ver aqui ao longo do nosso passeio E hoje esse espaço, que é muito bem usufruído pelos habitantes e também pelos turistas É um espaço de extremo bom gosto Aqui nós temos a confluência de tempos O clássico representado pela ponte de Tibério Que é o do primeiro século depois de Cristo E também o contemporâneo, o moderno Com todas essas estruturas E aqui a gente pode ficar contemplando o pôr do sol, o nascer do sol Tem todo o parque também, toda uma área verde O pessoal vem fazer exercício, passear, ler um livro Então é um local extremamente importante para a cidade Isso sem contar toda a parte balneária, né pessoal Que fica a poucos metros daqui Segundo vídeo em seguida aqui Onde nós mostramos a ponte de Tibério E com certeza terão muitos outros Porque esse aqui é um dos locais que eu mais gosto aqui na Itália Elisa também E eu repito, é onde nasceu Evie Emilia Então a partir daqui, dessa estrada aqui Ligava a cidade de Rimini até Piacenza E depois fizeram mais uma extensão ali para Mediolanum Que hoje é Milano Milão em português Então essa região Emilia-Romanha Ela tem a referência em uma estrada romana Que é um caso único em todo o mundo Uma região de um país que tem o nome de uma estrada romana E vocês reparem na largura da ponte Porque os romanos, lógico, eles possuíam esses carros gigantes Que os americanos fazem Então eles precisavam de espaço Tipo SUV assim Ela também já passou por poucas e boas na história Com enchentes, situações de risco Mas ela sempre foi sendo restaurada E a sua base aí está aí até os dias de hoje E agora vamos lá entrar no Borgo dos Pescadores Um local gracioso aqui na cidade de Rimini Muitas vezes não tão lembrado Vale a pena dizer também, né pessoal Muita gente, inclusive os italianos Associam Rimini apenas ao seu balneário A sua estrutura ali de praia Tudo que vocês conhecem aqui sobre Rimini Mas a cidade oferece muito e muito mais Vocês viram em nosso vídeo anterior Quem não assistiu, assista Isso é só um pouco do que Rimini oferece São muitas outras atrações Locais interessantes Castelo aqui dentro da cidade Uma obra urbanística incrível ali Que foi feita recentemente Tem muita coisa que nós ainda iremos explorar com o tempo Em Rimini O mar é essencial para o que se vive aqui A alma da cidade Mas ela é muito mais do que isso Do que a estrutura balneária Algo que tem a ver, lógico, com o mar Que é a Vila dos Pescadores E que tem a ver também com a história da cidade Já que essa vila data do ano 1000 Depois de Cristo Vamos lá Parece mesmo que o tempo parou, pessoal Olha só Nós estamos em uma borgata Borgo San Giuliano Um local super bonito Super delicado E que carrega ainda um ar dos anos 1800 Pois é, aqui estavam concentrados Muitos pescadores Artesãos Gente de mare Um local muito simples Muito humilde Bem próximo ao mar Então aqui eles se concentravam Viviam Tinham suas habilidades aqui mantidas E também suas tradições E assim foi feito Os anos foram se passando A população que girava Em torno a 2 mil pessoas Foi sendo mantida Porém, alguns costumes Foram se perdendo pouco a pouco Muitas famílias de pescadores Ainda possuem suas propriedades aqui E também mantêm suas tradições Nem sempre as pessoas continuam fazendo Os mesmos afazeres Mas o que é interessante desse local É que eles fizeram um ponto de virada Eles olharam para a cultura Para as artes Para a convivência E aqui é um local de tudo isso Aqui em meio a essas casinhas coloridas Aos muralhas Esses grafites muito criativos A gente vai entendendo um pouco A história desse local É uma preciosidade Que tudo ainda esteja aqui Com todo esse acesso Aqui a gente tem realmente Um outro tempo Uma outra percepção Então vamos caminhar um pouquinho Aqui com vocês A realidade do Borgo Não era como nós estamos vendo agora Aqui era um local muito simples Com casebres Uma situação muito difícil Só que um detalhe interessante Que a história nos diz E nos conta aqui É que com todas as dificuldades O pessoal aqui era muito unido Então praticamente Eles criaram aqui Uma associação Onde um cuidava do outro Então por exemplo São muito frequentes Ou eram ainda mais frequentes Acidentes com marinheiros Desaparecimentos Enfim As famílias ficavam perdidas Desamparadas Ao longo do tempo Esse trabalho foi sendo reduzido O trabalho dos marinheiros Tudo ficou mais profissional Muitas famílias ainda possuem As suas residências aqui Algumas se transformaram em pousadas Outras em restaurantes Bares Aqui é um local Muito próximo Da ponte de Tibério Então um local Já bastante turístico E que tem uma Uma relação interessante Com a cidade Então foi feita Uma grande renovação Aqui nesse local Onde não se perdeu O espírito de tudo isso Esse aqui é um dos pontos importantes Dessa revitalização Entre o Borgo e a cidade Logo ali atrás Está a ponte de Tibério E essa parte aqui Um novo acesso Para o centro histórico De Rimini Realmente uma obra Muito bem feita Uma obra de engenharia Arquitetura De extremo bom gosto E importância aqui Para todos Então realmente É um prazer Caminhar por aqui Pessoal E vários registros Muito interessantes Vão nos acompanhando Aqui pelo Borgo Então vocês estão vendo Essas inscrições aqui Que acompanham a entrada De cada residência E elas nos indicam Alguns dados Dos antigos moradores Nesse caso Um senhor Que nasceu em 1920 E faleceu em 98 E aqui A sua atividade Olhem só Além de inscrições Com os nomes De antigos moradores E algumas informações É possível encontrar Vários desenhos Pinturas Afixadas aqui Nessas paredes Alguns grafites Tudo muito bonito Tudo muito orgânico E tem muita coisa Relacionada ao mundo Felliniano Inclusive com alguns Desenhos Feitos pelo próprio Federico Fellini Não que ele foi aqui Pegou uma escada E começou a fazer Mas desenhos que ele fez E depois foram Reproduzidos aqui Nessas paredes Cartazes de filmes Por quê? Federico Fellini Nasceu Não aqui nesse Borgo Mas nasceu aqui Em Rimini Talvez o filho Mais ilustre Aqui da cidade Então tem referências A ele por toda parte E ele também Pegou várias referências De Rimini Em sua cidade E acrescentou Em vários De seus filmes Inclusive Talvez dê um capítulo Lá para os nossos Membros Andiamo Então todo Esse mundo Felliniano Muita história Envolvida nesse local Eu acho que torna aqui Esse quartier Esse Borgo Um local extremamente especial E a ser visitado Já viemos aqui Outras vezes Dessa vez Estamos explorando Mais a fundo E realmente É fascinante É um local Daqueles assim Ah, eu moraria aqui Sem dúvida nenhuma Recheado de história Ao lado Da ponte de Tibério Uma boa piadina E aqui ao lado Do Borgo Bem é naquele canal Que leva até a ponte de Tibério Nós estamos aqui Nessa marina Onde a gente pode ter uma ideia Como era antigamente Então os marinheiros Deixavam ali As suas embarcações Logicamente Muito mais simples Do que essas aqui De passeio Que vocês estão observando E logo chegavam As suas casas Esse local é usado Como marina Até hoje Mas só até esse ponto E depois É preservado ali Como uma instituição Ali da cidade Paisagística Muita gente faz Caminhada mesmo Corrida aqui Ao lado do canal Local muito interessante Todo viajante Que passa aqui pela cidade Naturalmente Ele vai ter Essa visão ali Do trem Que é belíssima Porque você já observa Toda essa marina E tudo que vem por aí Então é um cartão De visitas aqui Para todos os viajantes Pessoal Então saímos ali Um pouco da marina E entramos no bairro Um bairro muito interessante Primeira vez Que a gente passa por aqui Vocês estão vendo Já o clima Dessa região Então vamos tomar um café Repor as energias aqui E sentir esse clima De bairro Que a gente tanto gosta Então vamos repor energia Aqui com o café Pegar um pôr do sol Ali no mar Delícia Olha só De uma vez só Nossa Primeiro que eu estou aqui Me deliciando com esse café Mas eu estava comentando Que eles falam muito Em dialeto Pessoal Isso é muito legal Porque a gente tem Uma imersão total Aqui nessa experiência Que é viver um pouco A cidade Ainda que por poucos dias Sempre aprendendo um pouco mais Porque é aquilo que o Felipe Sempre comenta Você conhece tal lugar? Você conhece tal outro lugar? Não Nós já estivemos E as experiências São sempre diferentes Mas a gente está sempre atento Também No que nos circunda E o dialeto aqui Não dá para entender Muita coisa não Mas eles são muito simpáticos Isso é que é legal Outro detalhe também Que dá para perceber Logo de cara É a simplicidade Muito genuína Do riminese E isso é muito legal Pessoal É gente de mar É o pessoal ligado Ao mar À natureza Aos costumes simples Com sorriso no rosto A gente sente isso Nós somos muito bem recebidos Aqui na cidade Não é porque está sol Ou verão Ou coisa do tipo Porque não está Não Estou até de casaco aqui Não estamos mais em verão Mas já viemos aqui Em períodos mais frios E eles são sempre muito Solares Assim sabe É um pessoal Bem legal mesmo É assim A alma do romanholo Nós estamos em uma área Onde os turistas Realmente não chegam Aqui não tem Locais também De alojamento Essa coisa toda É um bairro mesmo A gente para para tomar um café A moça assim Super simpática Sorrisos e tal Aqui vocês estão vendo Um pouco do desenvolvimento Do bairro né Mercadinho de bairro Comércio local Uma continuidade lá Daquele borgo Isso é o borgo Que nasceu ali No ano 1000 E depois cresce E se torna aqui Um bairro tão interessante É comum Que em muitos Quintais italianos Vocês encontrem As oliveiras Não apenas isso Aqui eu diria Que não acontece Dessa forma Mas se você Avança No intraterra Na parte mais interior Italiano Muitos deles Cultivam oliveiras Para que Façam o seu próprio azeite Então é É algo mais Orgânico Possível Não tem Olha só que estrutura interessante Nós iniciamos o vídeo Em uma ponte De dois mil anos atrás E essa aqui Foi feita outro dia Atrás O porto turístico Aqui da cidade E vocês observam Atrás de mim Construções bastante Contemporâneas Muitas delas De moradias Falar moradia É até engraçado Baitas Moradias Senhores apartamentos Com vista Para o mar Aqui Para o mar Adriático Então É um local Bem interessante Para o meu gosto Ainda Se eu fosse escolher Eu moraria lá No borgo Mais antigo Mas é lógico Que Aqui é muito interessante Tem essa relação Contemporânea Para a cidade E tem essa história Do borgo antigo Que vai crescendo Se desenvolvendo Vira praticamente Uma outra coisa Mas sempre Iniciando Lá atrás Com toda A história Que a gente Contou para vocês Que maravilha Esse passeio De hoje Eu acho Que deu para vocês Ampliarem A percepção Sobre essa cidade Incrível Que tem centro histórico Tem império romano Tem época medieval Contemporânea Tem tanta coisa Tem todo o mar E não apenas isso Então agradeço A todos Que assistiram Esse vídeo Até o final Aguardem aí Os próximos vídeos E muito obrigado A todos Grazie mille Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto